Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para muitos, né? Deixa eu só mostrar essas plantas lindas aqui da minha amiga aqui de São Miguel da Araguaia. E olha só para você ver. Essa aqui, ela não cortou as folhas dessa rosa do deserto, elas caíram. Nessa época do ano aqui na minha cidade, aqui em São Miguel, está chovendo muito, muito, muito. E acontece das folhas ir ficando amarelinha e caindo, tá vendo? Essa aqui é uma rosa do deserto linda, né? Precisa de uma nova caminha, pelo que estou vendo aqui, com certeza, em breve. Ela está fazendo as coisas devagarzinho para ficar lindo mesmo, para colocar em novos vasos essas rosas do deserto. Eu já vim aqui antes, mostrei para vocês um vídeo daqui. A maioria dessas plantas são sementeiras dela mesmo, né? Eu acho que umas três só, que é enxerto dela. Mas o restante tudinho é sementeira, olha só. E galhos, tem muita rosa do deserto de galho. Aquela ali que eu estava ali mostrando, que parece uma arvorezinha, olha só. Essa daí, né? Essa daqui é um galho. Essas outras aqui é semente. E olha, está linda, linda, linda. Vindo floração. Joguei, da última vez que eu vim, bastante farinha de ovo nessas plantas também. Eu acho que vocês lembram aí no último vídeo. Aqui tem uma patuma, que ela acabou de fazer a transferência para esse novo vaso aqui. Olha só, e a patuma dela cresce, desenvolve. Fica espetacular o tamanho dessa patuma. Então, quando uma rosa do deserto se desenvolve assim, fica desse tamanho, significa que cada um de nós tem um adubo diferenciado, tem um substrato, né? Como eu já mostrei em outros vídeos aí. Tem pessoas que gostam de colocar até restos de comida também, né? No substrato que faz, deixa ali algumas semanas, até meses, né? Guardadinho para depois utilizar nas rosas do deserto, como substrato, né? E um certo, e um adubo para as rosas do deserto. Olha esse daqui que lindeza também. Tem algumas plantas que estão precisando fazer um levantamento de caldex, cortar as raízes superiores, né? As raízes que ficam mais aéreas, para dar um charme a mais nessas rosas do deserto. Outra coisa que eu notei, uai, Ju, quase não tem floração. Ela usa sombrite aqui. Todo mundo sabe que as rosas do deserto precisam de ficar de 5 a 6 horas, né? No sol, gente, precisa. Porque o sol é a vitamina D, não só das plantas, né? Nossa também. E as plantas para florir, assim, ficar impecável, né? Quando a gente não coloca muito adubo, de certo em certo tempo. Tem pessoas que gostam de colocar de 15 a 15 dias, de 30 a 30 dias, dois ou três meses. Eu gosto de colocar de três em três meses lá em casa, né? Cada um tem um jeitinho aí, tem uma receita especial para estar cuidando das rosas do deserto. Daí, o que que acontece? Muitas das vezes, quando o sombrite fica todo o tempo assim, não é tirado, raramente é, né? Elas têm mesmo uma certa dificuldade para florescer, né? Eu notei isso porque antigamente lá em casa, eu vivia com sombrite. Olha só. Vivia com sombrite 80, eu acho, era. E aí, eu vi que as minhas plantas davam muito ácaros. Eu não sei na casa de vocês. Aqui tá até uma vagem, olha pra vocês verem. Mas lá em casa dava muito ácaro, vivia cheia de purgão. Vivia, gente. Era incrível. E aí, o que que eu fiz? Eu notei que quando eu tirei o sombrite de cima das minhas rosas do deserto, elas começaram a desenvolver. Começaram a florir de um jeito que eu nunca imaginei. Tanto é que hoje em dia, vem pessoas do Brasil inteiro lá em casa. E eu sempre assim, abro mesmo as portas da minha casa com muito amor, com muito carinho. Me avisando antes também, né? Eu gosto que me avisa antes. E muita gente vai lá em casa, conhecer as plantas, né? Conhecer os tipos de floração que eu tenho. E são plantas lindas. Vocês veem aí nos vídeos, né? São plantas maravilhosas, abençoadas por Deus, que é a minha terapia diária, que é o amorzinho. São as minhas bebês, né? Essa daqui é um buquê incrível. Mas o sombrite nessa época do ano, eu entendo aqui. Porque muito quente, muito sol, né? Muito sol mesmo. E pra evitar aí as queimaduras solares, é bom colocar o sombrite. Tem pessoas que gostam de colocar o fator 50. Que é assim, um que não... Um que pega mais sol, né? E afeta menos a questão assim, da vitamina nas rosas do deserto. Fica bem melhor, com certeza. Bem melhor mesmo. E aí, mas tá bonito. Mesmo assim, tá bonito, né? Ai, pra quem gosta também de ver esses caldex maravilhosos. Essa aqui, ela é uma arvorezinha. Eu acho que ela é, assim, uma anaconda. Creio eu que ela seja uma anaconda. Mas é de galho. Deve que era um galinho de anaconda que ela ganhou. Plantou, né? Perguntei agora, como é que é o substrato dela. Ela disse que pega terra daqui mesmo. E é verdade. Como vocês veem, tá cheio de pedrinha. Ela só mistura com areia grossa e carvão, né? Vocês estão vendo aí. E é o suficiente. Não tem... Olha, as rosas do deserto, não tem que ficar comprando trem arada cara, não, gente. Fica fazendo isso, não. Gastando dinheiro com isso, com aquilo. Ah, minhas plantas... Não, gente. Coisa simples. Olha pra vocês verem. Simples, tá? Simples mesmo. E as plantas dela estão o quê? Cheias de estrias de crescimento. Significa que está engordando ainda mais. E ela está super linda. Pode não estar em plena floração, né? Porque está precisando aí de mudar de vaso, um novo substrato. Mas cada um de nós tem o nosso segredinho aí. Como a gente já sabe cuidar dessas preciosidades do dia, da nossa alegria, né? E isso, sim, que faz a diferença. Cada um cuida do jeito que pode, do jeito que quer e que faz a diferença nas suas plantas, né? Ela tem muita rosa do deserto de galho aqui que eu estou vendo. Eu até mostrei pra vocês no último vídeo também. Ela tem um gigante ali do ladinho. E olha só, está bonito. Está desenvolvendo. Ela está trocando aos poucos. Essa aqui mesmo é um galho. Essa patuma aqui é um galho. Está lindo. Ela até colocou um novo substrato aí. E é isso aí, família. Só tenho que agradecer o carinho de todos vocês. Como sempre, esse aqui também é um galho, viu? Muito obrigada aí a você que se inscreve nesse canal. Deixe seu joinha. Compartilhe aí esse vídeo também com familiares, com amigos, né? E vou continuar aqui gravando nos quintais, porque eu sei que alegra vocês. E eu também conheço pessoas maravilhosas aqui da minha cidade. E de região também, porque às vezes vou em outras cidades aqui perto, né? E aí faz toda a diferença. É uma alegria pura. Muitíssimo obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com o próximo vídeo. Amém.